Três câmeras do aeroporto de Goiânia já estão sendo usadas pela Secretaria Municipal de Trânsito. A intenção é flagrar e autuar qualquer motorista que desrespeite a lei de trânsito. Até domingo o trabalho é educativo. Agentes da SMT orientam e distribuem panfletos para quem passa pelo lugar. Eu acho que é uma boa iniciativa, né? Inclusive para moralizar mais esse espaço que tem hora que tumultua demais da conta. As faixas de pedestres. Desde o dia 4 deste mês as câmeras aqui do aeroporto já estão sendo usadas para monitoramento da SMT. E o número de infrações registradas durante este período educativo chama a atenção. Em média 70 por dia. Mesmo com a sinalização vertical e horizontal por toda a pista que é em frente ao aeroporto. A infração que mais se registra aqui é o estacionamento no local proibido, né? O que mais se registra. Mas também tem registrado o uso do celular, a falta de cinto de segurança, que o vídeo monitoramento acaba focando muito nisso. Esse motorista parou no meio da pista ao lado de uma vaga exclusiva para deficientes por mais de 5 minutos sem se preocupar com quem vinha atrás. Só deixou o local ao ser entrevistado. O senhor está atrapalhando o trânsito aqui, tá certo? Tá não, tá não. Tá não, vai sair? Vou agora. Tá monitorando agora, vai mutar, viu? Tá, eu vou sair. Valeu. Situações como essa aqui são comuns no aeroporto. Olha só, o motorista ligou o pisca-alerta, trancou o carro, desceu na área de embarque e desembarque. Isso aí já é motivo aí para a multa. Aqui nós temos situações onde é proibido parar e estacionar e temos situações onde se permite parar, só não pode estacionar. Os agentes estão muito preparados para isso. A câmera é a extensão do olhar do agente. Ele está observando a pessoa parar, abrir, descer do carro, abrir o porta-mala, tirar a mala, o passageiro desce, se despede e tal, e ele retorna para o carro e vai embora. Esse tempo, normalmente, que se gasta para isso é de 15 minutos, no máximo, às vezes 20, às vezes vem uma família, está despedindo, então tudo isso é levado em conta, né? O que não pode realmente é a pessoa deixar o carro, trancar o carro e se adentrar ao aeroporto, aí ele realmente está excedendo e está abusando e desrespeitando as leis. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres é considerada infração leve, multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira. Falar ao celular, jogar lixo na rua, estacionar na esquina ou onde há sinalização de proibido estacionar e parar nos cruzamentos das vias são consideradas infrações de natureza média, multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira. Deixar de usar o cinto de segurança, tanto motorista quanto passageiro, estacionar em cima da calçada e estacionar na faixa de pedestres, na ciclofaixa, em fila dupla ou onde é proibido parar e estacionar, são infrações graves. O valor da multa é de R$ 195,23. O motorista ainda leva cinco pontos na carteira. Já dirigir e manusear o aparelho celular, conduzir motos sem capacete ou com farol desligado, avançar o sinal vermelho e transportar crianças sem cadeirinha se enquadram nas infrações gravíssimas. multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. A sinalização aqui não falta, né? Não, falta mesmo. É o que mais tem. O pessoal faz porque acaba desobedecendo mesmo. Exatamente. Então, atenção. A partir de segunda-feira, o motorista que for flagrado pelas câmeras do aeroporto cometendo qualquer tipo de infração já sabe, pode ser mutado.